Bom dia, boa tarde, boa noite, madrugada, que dia que é hoje? Aqui já é tarde, né? Aqui já deve ser sete horas da noite, sete e meia. Eu tava pensando, sabe o que agora, gente? Meus irmãos e minhas irmãs. Nós ficamos contando moedinha. Sabe uma pessoa pobre? Pobre. Bem pobres. Contando moedinha, todo dia que era moedinha de um centavo, dois centavos. Aquele monte de moedinha, contando moedinha pra pagar as contas. Não tira a nota de dez reais, exemplo, no Brasil, dez reais, cinquenta reais, cem reais. Nós ficamos contando moedinha de um centavo, dois centavos. Sabe o que eu tô falando? Nós somos tudo pobres de espírito. Pobre. Nós ficamos na moedinha. Na moedinha do amor. Nós somos pobres de espírito. Nós não falamos do amor. Eu amo Deus. Eu amo Deus. Eu te amo. Eu quero te amar. Eu quero te amar. Eu quero amar todos. Eu quero amar todas as almas. Eu sou pobre de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. Aquele que enxerga isso. Às vezes a gente quer mostrar riqueza, aparências. Riqueza de conhecimento da palavra, das escrituras, conhecimento de teologia, vários conhecimentos. Riqueza de bens materiais, riqueza de beleza exterior, de aparência. Riqueza de uma boa oratória, de um bom discurso, de uma boa pregação. As riquezas que o ser humano quer mostrar pro outro e pra Deus. Mas ninguém engana Deus. Nós somos pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. Aqueles que olham e veem a pobreza, nós somos de espírito. Nós somos todos pobres. Nós somos vazios de amor. Nós precisamos da riqueza de Deus. A riqueza do amor dele. O Espírito de Deus é cheio de amor. Nós temos que dar mais amor. Eu amo, eu amo. Falar eu amo pras pessoas. Isso aí. Aquele rio de amor. Pelo irmão, pela irmã. Eu amo Deus. Eu amo Deus. Tá faltando isso pra nós. Nós somos tudo pobres. Na moedinha do amor. O amor humano. A pobreza. Pobre. É verdade. Nós temos que pedir mais amor. Nós temos que ser ricos em amor. Não em aparência. Em teologia. Em boa oratória. Boa postura de voz. Uma boa pregação. Olha que pregação. Mas esse sentimento de amor. O nosso espírito é pobre. Só na moedinha. Nós precisamos pedir mais pra Deus. Enxerindo o amor dele. Ah, gente. Como é maravilhoso viver no amor de Deus. Eu acordo todo dia vazio desse amor. Uma pobreza. Eu quero estar rico todo dia de amor. Permanecer no amor de Deus. Que é Cristo. Amar Cristo. E amar o pai. Amar o filho. Amar o pai. Amar os irmãos como Cristo amou. Não tem maior riqueza que é. Não existe. Amém? Deus abençoe. Nós somos morada do Espírito de Deus. É morada do amor de Deus. Não tem que ser só amor. Eu te amo. É tanto amor. 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 É diferente da sabedoria. Da teologia. Do conhecimento. É diferente de tudo isso. Quem salva é o amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho. É o amor que move. É o amor de Deus que move nós. O amor de Deus que dá respiração. O amor de Deus que faz tudo. Bom. Amém? Deus abençoe.